Sentir o seu amor distante é tão ruim Não dá pra viver assim Direçado do meu peito E se decide o que é que vai fazer Se vai embora ou se quer ficar comigo Meu coração já não aguenta mais sofrer Oh meu rumo logo pra valer Nosso amor corre perigo E se decide o que é que vai fazer Se vai embora ou se quer ficar comigo Meu coração já não aguenta mais sofrer Oh meu rumo logo pra valer Nosso amor corre perigo